Transcrição e Legendas Pedro Negri Eles têm um tipo de poder. Uma descoberta que pode mudar o mundo. O que você estava fazendo aí? Ar fresco. Temos que encontrar as pedras, Gina. Antes deles. Se você desenhar uma linha, passando por esses locais ancestrais no mundo, você obtém precisamente um círculo. O Grande Círculo. Exato. Eu interceptei um código morse vindo dos Himalaias. Para onde o Foz mandou os homens dele. Isso é... Um navio? É. Vamos olhar mais de perto. Temos que achar a pedra e sair desse navio. O que é aquilo na mão dele? O que significa? Terra. Alguma coisa. O que foi isso? Melhor se esconder. Morros se acelar. O que for isso? Tomando! O que for isso? Ou vem? Onde está a pedra, rato americano? Que pedra? Já ouviu falar de Ruhengast? Medo de altura? Sim! Eu tenho! Senhor, suportei essa montanha horrível mesmo que minha mente gritasse a cada passo do caminho por um conceito que vocês, americanos-tacanhos, jamais entenderão! Devoção. Total e absoluta devoção à pátria. Vocês não têm propósito. O que vocês têm? São seus desenhos americanos idiotas? Piuí, 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 piuí. Vocês riem e dançam, celebrando a própria estupidez, bebendo mijo que chamam de cerveja. Eu andarei pelo fogo, pelos homens devotos do Reich. Me dê a pedra. Agora! Não posso te dar o que não tenho. Vasculharei seu cadáver pra ter certeza! Espera! Espera! Me dê a pedra. Gina. Não. Temos que sair daqui. Espia! Pega a pedra! A pedra! Tira! Tira! Cuidado! Joel! Joel! Joel!